Larissa Manoela abre a jaqueta e deixa fãs surpresos com a ousadia do Locke. Continua curtindo a sua vida no exterior e fez questão de mostrar um dos seus momentos de diversão no último final de semana, quando ousou na escolha do Locke. No último sábado, ela saiu de casa pronta para o combate, toda de preto e com uma jaqueta aberta, deixando seu corpão em evidência, mas decidiu falar sobre a maquiagem. Madrugou para ver o nascer do sol na praia. A atriz e apresentadora compartilhou no Instagram uma série de fotos suas aproveitando o momento ao ar livre, nesta sexta-feira, 23. Larissa Manoela posta cliques na praia. Deixa o sol brilhar a atriz de 20 anos curte mais durante o nascer do sol desta sexta-feira, 23, e compartilha fotos no Instagram anos de idade, 4 a mais que a atriz. Assim como Larissa, André Luiz também estreou ainda criança na carreira artística e já acumula trabalhos na TV Globo, atual emissora da artista. Saiba mais. Larissa Manoela está namorando novamente. O escolhido agora é um velho conhecido da atriz, com quem ela viveu cenas românticas no filme Modo Avião, lançado em janeiro de 2020 pela Netflix. Solteira desde fevereiro, quando seu namoro de 3 anos com Léo Cidade chegou ao fim, a artista apareceu ao lado de André Luiz Frambacha em fotos ao lado do casal Eike Duarte e Natália Vivacqua. Larissa e André ainda não confirmaram o romance, mas o relacionamento dos dois já tem dado que falar na web. Muitos fãs já shipam o casal, enquanto outros acreditam que André fez a fila andar rápido demais. Há menos de um mês o ator anunciou o término de seu namoro com Raissa Bratiliere, com quem contracenou em Malhação, Vidas Brasileiras e Éramos Seis. Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais, avisou André sobre o rompimento em um poste que ainda mantém em sua rede social. Saiba mais sobre André Luiz Frambacha com 24 anos de idade, o aquareano André Luiz Pfautisgraf Frambacha é natural de Niterói, no Rio de...